Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi e hoje nesse vídeo vim falar com você que está com dúvidas e gostaria de saber mais informações sobre essa plataforma que está aqui no título. Já quero estar iniciando esse vídeo deixando aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado para você o lindo site oficial aí da plataforma que eu estou utilizando e é com essa plataforma que eu estou conseguindo realmente tirar uma boa grana todos os dias. Bom gente, essa plataforma aí que está aqui no título, ela não é uma plataforma boa, por quê? Porque ela é uma plataforma que já é viciada, o grudinho dela é sujo e tem muitas pessoas ali dentro, gente. Vocês têm que aprender uma coisa, que quando a plataforma é pequena e ainda não tem muitas pessoas ali apostando para ganhar um dinheiro, isso significa que a plataforma realmente vai te pagar muito bem, muito mais do que você está perdendo. Então assim, gente, é com essa plataforma aí que eu consigo retirar muito um bem com o dinheiro dela todos os dias. Eu consigo aí, ó, só hoje, gente, eu estou no intervalo aí do meu trabalho e eu já consegui tirar pelo menos R$343,00. Então assim, é uma plataforma que está valendo muito a pena mesmo. E como é que ela funciona? Você vai se cadastrar, tá, gente? Porque quando você se cadastra, ela vai te dar um bônus e é um bônus mais ou menos aí de R$30,00, R$50,00. Depende da quantidade que você vai depostar. Então se você colocar ali, por exemplo, R$30,00, o valor mínimo aí para você estar jogando, né, legal. Então a plataforma vai te dar R$30,00 de bônus. Colocou R$50,00, ela vai te dar R$50,00 também. Então é muito legal essa plataforma, vale muito a pena mesmo. E o interessante, gente, é que sempre você inicia aí colocando rodadas, tá? Como? Você vai colocar rodada no normal, aí depois quando você for para a segunda rodada, você vai colocar na turbo e depois você coloca no automático. Gente, é a mágica. Sério, vai dar muito certo com vocês. E eu tenho certeza, gente, que vocês vão conseguir aí tirar uma boa grana. Mas também quero lembrar vocês que a plataforma não vai te deixar rico, não vai te deixar milionário. É apenas aí uma grana para te ajudar no dia a dia, assim como está me ajudando, tá? Já consegui pagar aqui o cartão de crédito meu, que estava super atrasado, né? Porque como eu não tenho um trabalho, né, que seja realmente um trabalho que me pague um dinheiro, assim, que eu consiga pagar realmente todas as minhas contas, né? Eu tive que utilizar o cartão de crédito para pagar. E aí foi que eu comecei a acumular demais aí, né, atrasos, né, das parcelas. E eu me vi num buraco porque o meu dinheiro do meu trabalho estava indo só para isso. Mas enfim, gente, consegui quitar isso, que é o melhor de tudo, né? Agora eu estou super bem, graças a Deus aí. Estou conseguindo até mesmo sair no final de semana. Então, ó, tenho certeza que você também vai conseguir fazer um bom aproveito aí. Então é isso, gente. Lembrando que é o link da plataforma aí que eu estou utilizando, que realmente está assunando. Está aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário que sabe. Então, ó, rapidão aí, ó. Clica aí, você já vai conseguir, já se cadastra, tá? E lembrando, gente, que é e-mail ou número de celular para que você estiver se cadastrando, tá bom? Então é isso, quero te dar um grande abraço e um até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí